e aí galera beleza lcgamer na área trazendo mais um vídeo para o canal beleza dessa vez galera vou trazer um vídeo é um tutorial básico aí para a galera que gosta de jogar jogos deixei aplicativos de android no pc beleza através do pc vamos baixar um emulador aí bem bem bacana simples e bem bem leve é pra você ter um pc fraco aí esse aí é o ideal beleza vou passar passar pra vocês o link do emulador vou tá deixando aí no na descrição do vídeo beleza pra quem quiser baixar e testar aí no seu pc beleza primeiramente vocês vão entrar aqui é o coplayer muito top cara muito top mesmo semulador ele é a versão dele é 1.4.1055 a versão mais recente aí do emulador beleza vocês vêm em download clique em download pronto beleza coisinha de meia 20 minutos 15 minutos vai estar concluído o download enquanto isso galera vou dar um corte no vídeo vou voltar já com o download concluído beleza beleza galera o download aqui concluído vamos agora vamos mostrar na pasta beleza vamos aqui dar dois cliques no coplayer espera aí beleza vamos executar pegar um pouco aí beleza vamos clicar em sim você aqui vai deixar em inglês mesmo beleza a linguagem que você vai aceitar os termos de licença next aqui também next sim beleza e agora tá instalando aí comprei no seu pc beleza vou dar mais um cortezinho aí e já já volto bom galera terminando a instalação aí vamos aguardar bom galera voltamos aí beleza concluído aqui a instalação aqui é o seguinte aqui vocês vão desmarcar aqui essa caixinha beleza e vão dar um finish aqui beleza vamos agora para a área de trabalho beleza pessoal aqui apareceu dois ícones beleza vocês vão ligar nesse de cima comprei esse aqui debaixo vocês não não clicam não beleza clica aqui dois cliques em cima desse vamos abrir clicar em sim ele vai abrir agora beleza pessoal abriu aqui vocês vão deixar como tá e vão dar um continue aqui do start beleza carregando aí e é só aguardar agora beleza galera feito isso chegamos aqui na tela principal e agora só é next só avançando galera next next avançando avançar beleza show aqui got it beleza já entramos aqui no aplicativo beleza no nosso emulador vocês podem ver já tem alguns jogos históricos direitinho tudo massa aqui pra vocês estarem dando uma olhada pra você que tem um pc fraco aí pode baixar esse aplicativo aqui sem medo simulador que é top de linha mano vai rodar os jogos aplicativos lisinho lisinho como se tivesse na tela do seu celular beleza galera quem gostou daquele like maroto beleza se inscreve aí no canal se você não é inscrito daquela força compartilha aciona o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos e é nóis de é nóis mano valeu fui